Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, para quem não sabe, somos o Horto Meireles, estamos de Niterói, Rio de Janeiro, estamos fazendo entrega aqui na Muzema, Taquara, Tanque, qual é o outro lugar mesmo? Pechincha, e vamos estar mostrando nosso retorno, Barra da Tijuca, Taquara, Pechincha, Tanque, sentido Niterói, o bairro de Vazia das Moças, onde fica o Horto Meireles, estamos aqui passando o centro do bairro, bem movimentado, o pessoal fala mal demais do rio, mas graças a Deus sempre faço entrega nesses lugares aqui, nunca passei por nada, tempo, por nenhum perrengue, né, e aonde eu entrei não tinha barricada, tá, São Gonçalo, onde você vai, muita barricada, aqui, não passei por nenhuma, veja para o meu filho virar aqui para, olha como é movimentado, que bacana, lembrando que hoje é domingo, dia 27 de outubro, né, eleição, tá tendo segundo turno em Niterói, e outro município agora que eu esqueci o nome, eu vou voltar à tarde, quando eu chegar em casa, a gente tá voltando, mora muita gente aqui aí, pessoal, impressionado, a outra vez quando eu vim também tava assim, bem movimentada, aqui tem uma feira bem grande, grande de tudo, Sutaópolis, Pamonha, Canjico, Tapioca, Pastel, estamos conhecendo mais um bairro do rio, aí já vim aqui já umas quatro vezes, fazer entrega, lugar tranquilo, apesar do que a gente vê na televisão, dia fresco, cheio de nuvem, Fusão, olha lá, pessoal, uma loja de material de construção, bem famosa, Fusão, Fusão, tem até a praca lá indicando, a gente vai pegar a linha amarela, a gente vai pegar voltando, né, pra Niterói, viazinha tranquila, tempo nubrado, tempo tá fresco, a gente quando vai assim, pessoal, a gente sempre bota no aplicativo, né, pesquisa antes, a gente voltando agora, deu uma outra rota pra gente, devido engarracamento, a gente vai mostrar pra vocês, um pouco do percurso, voltando, né, da, do Muzema, da Guara, Tang, Aqui, pessoal, aqui em cima, linha amarela, pra não passar, já aconteceu de uma vez, eu passar e reto, perder a entrada aqui, da linha amarela, esse pedacinho aqui, bem estreito, tem baixete pra, indo dirigindo devagarzinho, com calma, o aplicativo deu uma rota mais curta pra gente, e aqui a gente já vai acessar a linha amarela, no sentido ponte, a tamo na linha amarela, esse punho aqui é grande, pessoal, esse aqui é só um pequenininho, o próximo, aqui é um guia tudo, na verdade, é, é um punho pequeno, né, se eu não me engano, tem mais de dois quilômetros, lembrando que a gente tá, voltando no sentido ponte, tá indo pra ponte, a gente não tá indo pra barra da Tijuca, tá clara, tá, Vamos lá. Vamos lá. A pedagem é R$ 4,00 a pedagem. Vai aumentando de acordo com o preço do carro. Quanto mais ele estiver, aumenta o valor. Aqui tem a trava. 2 km e 126 metros. 2 km e 126 metros. Olha o som, olha lá. Chegando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É mais novo o carro mega-fogo aqui. A fumaceira. Aconteceu isso em Janta. A gente está andando a 70 pulórias. Vai ficar de bagazinho com os carros vão cortando. Vai ficar 70 pulórias. Tipo moda. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora eu vou mostrar pra vocês Tá vendo? Você vai aqui em reto No guichê No guichê 6 e 7 vai te deixar aqui Retinho, 6 e 7 O 8 é essa daqui Aí você vai ter que sair do 8 e vir pra cá Como eu falei, o 7 pra mim é o melhor Você vai reto nessa faixa aqui Aí lá já vai começar A aparecer a prata Escrito Vonseca Alcântara Maricá Fonseca é o cara do Maricá Pra lá você vai pegar Niterói Mandilha Esse é outro trajeto A gente vai descer aqui no Vonseca E vai seguir reto E o nome da rodovia é Rodovia Amaral Peixoto Aqui pessoal É o Vonseca RJ106 Aqui você vai Vai dar acesso pra você chegar lá em Taboraí Se você pegar a esquerda Passando pelo centro de Alcântara Se você pegar ali em Tribobó à direita Você vai sentir no Maricá Aí vai passar em Vasa das Moças Onde está o Ordo Nirelles Esse é o caminho Muitos ainda me perguntam se é perigoso Pessoal, acabei de vir no Rio Vocês estão vendo aí O trânsito que a gente fez Graças a Deus não vi nada Muita gente na rua Pessoal tendo sua vida normal Apesar da violência Que todo mundo sabe que teve mil Mas o trajeto pra Vasa das Moças É assim, todo por rodovia Não entra em bairro nenhum Só rodovia Você só vai sair da rodovia pra acessar a Vasa das Moças Simplesmente isso Você não vai entrar em um bairro pra sair em outro bairro Não, você vai sair da rodovia E entra no bairro de base O nome desse bairro aqui é Baldeador Baldeador Esse bairro aqui é um bairro de ligação Ele sai lá no Mariana Paula Sai lá no Arco da Batalha E aqui a gente continua na rodovia Aquele que eu mostrei pra vocês É só rodovia Não entra em outro bairro Pessoal Já teve uma placa anterior Sinalizando Agora já tem outra placa Sinalizando Maricá, Sacoarenha, Araruama Tem até um número lá de inscrição Com sala no fundo, tá vendo? Vai pegar pra direita Pra quem vai sentir o Maricá Se a pessoa for reto Vai sair em Alcântara Itaporaê E dá pra chegar também Pra Araruama Pela via lá Só que lá tem um pedágio A pedágio é bem saudável O pedágio é bem caro Acho que tá nos 28 reais Se não me engano Por aqui não tem pedágio Você vai até Araruama Sem pedágio Vai até Cabo Frio Sem pedágio Só que você vai passando por vários bairros Apesar de ser uma rodovia também Mas é uma rodovia que tem Bastante população no entorno dela Aqui é Tribobó Passa pra frente Vou mostrar o bairro do Arsenal Isso aqui é Arsenal Isso aqui é Arsenal, pessoal Tá? A gente passou por Tribobó Agora já chegou no bairro do Arsenal A gente segue em frente Só a rodovia Isso até que tá boa Não tá ruim Aqui a gente não paga pedágio Estamos agora no bairro do Rio do Ouro Tá? O prédio lá no fundo Vai ajudar até a memorizar Pra que não tiver vindo Aqui é o centro do Rio do Ouro O supermercado do supermárcio Tem de economia lá na frente Tem restaurante aqui também Restaurante Selva Semes Tem esse que morre Solveteria esse que morre Aqui é o centro do bairro do Ouro Um quilômetro depois daqui Aí já tá o Horto Meireto O barco de Vazia das Moças Agora, pessoal Tá se aproximando Vazia das Moças Lá tem o posto de gasolina Tem a praga que tem comando Região oceânica, praia Lá na frente, no fundo Tem uma praquinha azul escrito Vazia das Moças É só sair da rodovia E entrar no bairro de base Aqui, ó Pode, pra ele mostrar aqui Não tem tráfego Não tem nada Tá vendo? Tranquilo Você entra dentro do bairro Anda por 450 metros aproximadamente Aí chega no posto de gasolina Aqui vocês estão vendo a rua principal Do bairro do bairro do bairro de Vazia das Moças Passamos pelo posto de saúde logo aqui atrás Aqui tem um frango assado na brasa Muito bom Sambu FC Eu compro aqui do lado Aqui é engraçado Desse lado direito É Niterói Do lado esquerdo É São Gonçalo A prefeitura de Niterói até deu ajeitada na população de esbordo Fez calçada nova Falta agora só o lado de São Gonçalo fazer isso Chegou no posto de gasolina Entrar na rua ao lado do posto Isso aqui é posto praia Se você botar no Google vai parecer com um posto piranga Criançada na rua Difícil ver isso hoje em dia Criançada na rua Hoje em dia tudo celular Tá, mas agora vem Estamos mais velhos Estão incentivando Uma raio lupona aí Segue reto por 150 metros Aí chegou na bênção O outro começa aqui Dessas plantas Tudo isso aqui é a nossa bênção O terreno a gente pegou agora recentemente Aqui está a lojinha E aí a gente tem mais de 500 variedades de futivos Deus quiser que vai alcançar em mil variedades Tudo isso aqui é o outro meirel E agora eu vou fazer o retorno Que agora eu vou estar botando Vamos botar Cumprir com a nossa obrigação Peço pra quem gosta desse tipo de vídeo Que deixe seu like Se inscreva no canal Pra estar nos ajudando aí E compartilhar os vídeos Também nos ajuda bastante Vizinho aqui Oi Aqui eu estou fazendo o retorno Esse retorno que eu fiz É um retorno que você faz Quando vem na loja Se você vir com um caminhão grande Ou vir com uma carretinha Comprada num carro Tem como você fazer a manobra Entendeu? É tudo asfaltado Um bairro bacana demais De se morar, pessoal Muito parecido lá com a Taquara onde eu fui Tá vendo? E tá na ordem Também assim É isso aí Sou grato a todos Fui abençoado